E FCM3 hoje, liquidez e volatilidade no radar então das informações, para que a gente possa observar como vários amigos estão aqui comentando a respeito, será que estancou a queda? Hum, amigos do canal Ações e Moedas, observando o mercado, essa movimentação anterior já começou na quarta-feira passada, hoje, quarta-feira já uma semana só de movimento corretivo, então, já vamos aqui buscando mais informações, para que você possa então estar se embasando no seu estudo, e claro, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas já vamos aqui pontuando para vocês também, um amigo da nossa comunidade, o amigo Pink, vem falando, apenas 2.688 negócios hoje, e espero que continue assim, diminuindo a liquidez do papel para estancar a queda, acho que nos últimos dias chegava até acima de 7 mil negócios diários, e se não me recordo, quinta ou sexta bateu 15 mil negócios, com certeza, aquela movimentação já ali impactando também o movimento da guerra, vindo as informações, já acelerando todo esse processo corretivo, então a Azeve sempre registrou um ritmo de 3 mil negócios e foi subindo, claro, mas temos que observar cada case, cada informação, como está pontuado essa estratégia que você está citando, estar observando essa parte de análise que você está fazendo, para que a gente possa estar observando que no caso relacionado aqui a Azeve, como você citou, temos aí o braço do petróleo, o petróleo também querendo disparar, então são um gatilho bem interessante, no caso da InfraCommerce, estamos aí com informações que vem preocupando um pouco o mercado, vamos fazer uma correção um pouco maior, troca de CEO, parte da guerra também, entre outras informações sobre a operação da InfraCommerce, então além disso, o dia 7 de março, a pressão de venda vem diminuindo na IFCM3, o oscilador então mostra isso, havendo uma força de compra amanhã, é um sinal enorme de saída da pressão de venda para entrarmos numa pressão de compra, então aqui, vamos aqui, como falo para vocês, observar mais um, dois dias, porque já vi a parte do gráfico aqui, já tenho para comentar para vocês também na parte do volume, como já citado ontem, no vídeo anterior, um ponto bem interessante foi a, esse volume aqui, bem fraquinho, como já não se via há um bom tempo, você observa comigo aqui, ó, só aqui no comecinho de, no mês de março, que vinha essa calmaria, depois muito movimento, você observa o volume entrando na casa aqui, vendedora, né, infelizmente, mas faz parte do mercado financeiro, temos aí as vendas, o pessoal podendo fazer movimentação short no mercado, então já cria todo esse âmbito, vamos dizer assim, com essa movimentação das informações de um ângulo, vamos dizer assim, não focado na operação da empresa, não veio nada referente a não estar conseguindo dar conta da demanda, entre outras possibilidades, foi apenas a troca do CEO, aí vemos com bons olhos, acreditamos que o pessoal quer buscar mais pelo profissionalismo, o pessoal anterior, acredito que deu tudo, entregou tudo que poderia estar fazendo junto à empresa, e agora uma parte mais específica, uma alavancagem um pouco melhor, o pessoal então buscou por algum nome que já fez alguma outra, é, movimentação interessante, outra empresa, então aqui já fez a contratação, então é, esse ponto é bem interessante ser observado, mas já temos aqui mais informações abaixo também, o amigo Natacer vem falando, 33 ações e FCM3, preço médio 1,53, prejuízo na casa de 50%, Manuel Mendes, 5.500 ações, preço médio 1,30, é, cada amigo aqui já é passando a sua experiência, por isso que eu falo para vocês, mas aí eu pergunto para os amigos, coloca nos comentários, por que vocês compraram a InfraCommerce nesse ponto, qual era a informação que você estava observando nesse movimento, ou não foi informação, foi focado junto a par do gráfico, que proporcionou a vocês estarem buscando também essas montagens de posição, vamos dizer assim, junto a InfraCommerce, o amigo Luiz Carlos, CS, CSN, CSNA deve ser 4.92, muito bom, então aqui já está de olho em outro ativo também, é, já vendo aqui para vocês outras informações também referente a InfraCommerce, o amigo eu gosto, falando a respeito, muitas ações caíram muito hoje, então referente ao vídeo da InfraCommerce e FCM3, é, nova correção, atenção, agora a expectativa, como falo para vocês, temos que ficar atento a nossos estudos, não, é, nos levarmos pela volatilidade, como já falei para vocês em vídeos anteriores, o amigo que vem já acompanhando o canal, acredito que as nossas projeções estavam ali sendo cravadas, então, a parte da, do estudo gráfico, vem mostrando para nós também, que é uma bússola bem interessante, para que a gente possa ver, ninguém vai meter a bola de cristal, comprou, já vai subir, mas, você tem ali as possibilidades de estar vendo, se sair muito fora, do que estamos observando ali, a preocupação já aumenta, claro que está na parte corretiva, estamos aí, na conta regressiva também, pelos 30 dias, já abaixo de um real, a nossa Penstock, a InfraCommerce, mas aí, faz parte de todo o jogo, né, o amigo de RDG Magnus, eu queria comprar em 0.77, travou, quando bateu 0.78, então, hoje, já temos aqui, para passar para os amigos também, que buscou 0.71, então, aqui, a sua mínima, a máxima 0.76, um range bem curto, da InfraCommerce, hoje, então, aqui, ó, é, um ponto, vamos dizer assim, interessante, porque tivemos no volume, hoje, abaixo do anterior, no caso, né, e formação positiva, então, tivemos aí, um público, vamos dizer assim, compradores, acionistas, aí, é, tentando segurar a estabilização dessa cotação, mas, como não podemos deixar passar também, a parte do candle, claro, para que você possa ver, deixou um paviozinho superior, o legal seria, se tivéssemos, como nessa movimentação aqui, anterior, ó, deixando aqui, um paviozinho inferior, como você vê aqui, assim, ó, nesse modelo, então, seria mais interessante, mostrando que, claro, o pessoal estava ali, numa parte mais compradora, no momento, a InfraCommerce, é, vem nessa movimentação, buscando, que eu falei para vocês, ontem, fizemos uma nova mínima, junto ao mercado financeiro, deixou muitos amigos, aí, também, apreensivos, já foi a habilidade, a flechinha, que ela não faz a curva, ela vem nessa atuada dela, muito rápida, e aí, você observa comigo, um ponto, um pouquinho melhor, de ser observado, mas, ainda, cautela, no mercado, a parte da média, média, de 9, 0,80, e também, a média, de 21, no 0,90, estamos em 0,72, então, o preço, tentando ficar, o movimento lateralizado, também, RSI, no 29, ainda, pode, ter um pouquinho mais, de correção, esperamos, que ele possa, inclinar, um pouco, a movimentação, mostrando, uma sinalização, positiva, que, até o momento, você pode ver, comigo, que, não temos, essa sinalização, aí, você vê, comigo, aqui, ó, ampliei, para vocês, então, ele vem, numa constante, já, depois, um certo tempo, no 29, então, é, bom, que a gente possa, salientar, para vocês, essas, novas, pontos, vamos dizer assim, do nosso estudo, para, que, a gente, possa, ver, se está entrando, um volume, bem, mais interessante, que, possa, buscar, aí, trabalhar, logo, mais, acima, de um, real, que, acredito, é, interessante, para todos, amigos, pelo menos, ter, uma, aí, uma, volatilidade, um, pouquinho, melhor, para, que, a gente, não, vá, direto, vamos dizer assim, já, no, segundo, teste, abaixo, claro, que, foi, há, onze, meses, atrás, né, abaixo, de um, real, mas, agora, você, está vendo, que, esse movimento, está, imprimindo, muita, força, a oportunidade, do, pulo, do, gato, morto, tivemos, aqui, anteriormente, e, aí, agora, como, você, vê, comigo, aqui, não, é, é, um movimento, que, está, mostrando, para, nós, uma, posição, assim, tentando, força, positiva, então, amigos, é, um vídeo, bem, rápido, focado, junto, a, Infacommerce, nessa, movimentação, do, fechamento, do, mercado, hoje, obrigado, pela, parceira, de vocês, até, mais.